Tudo bem, pessoal? Passando por aqui para agradecer a todos pela carreata maravilhosa, linda. Agradecer a toda a nossa Belém, a cada abraço, a cada assino, a cada moradora, morador que foi às portas para transmitir aquela energia e a certeza de que a gente vai ter uma grande vitória. Obrigado a você que saiu das suas casas no dia de hoje, você que acompanhou a nossa carreata, a todas as famílias, a minha gratidão. Estou aqui junto com a Daniela para agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado a todos por parar e seguir em frente, Helder 15, governador novamente. Vamos lá, faltam poucos dias, vamos trabalhar, fazer campanha, conquistar o voto, conversar com os amigos, com as amigas, com a família e vamos juntos para uma grande vitória.